Bom dia. Agradeço muito este convite. Infelizmente, não posso estar presente entre vocês, mas é muito grato para mim poder lhe enviar uma breve mensagem, cumprimentando a vossa iniciativa. Entendo que vocês são um grupo de voluntários dedicados a divulgar a década de afrodescendentes e dedicados também à elaboração de projetos culturais em diversas áreas de conhecimento ligado com o tema da diversidade racial. Este tema para nós, para as Nações Unidas, é um tema fundamental. Estamos justamente agora na década internacional de afrodescendentes e estamos no mês da consciência negra aqui no Brasil. Neste mês, a ONU cessou na sociedade civil brasileira a pessoas e organizações como vocês para denunciar um fenômeno muito grave, o racismo e a discriminação racial. O racismo mata. A discriminação racial mata. O preconceito racial mata. Não se trata unicamente de discriminação no meio educacional, no meio social, para ter uma vida mais dignha, mais livre de discriminação, de preconceito. Se trata realmente de morte. Aqui no Brasil, cada 23 minutos, um jovem negro é morto. Isto quer dizer que a cada 24 horas, cada dia, mais de 50 jovens negros são mortos. E isso é, um jovem negro tem três vezes mais risco de ser morto que um jovem branco. Cada um deles é um demasiado. Cada vida é um futuro cancelado. Este mês, lançando esta campanha, o nosso objetivo é dar a conhecer este fenômeno, denunciar o fenômeno, combatir o fenômeno, com o apoio, ou mais bem, apoiando a sociedade toda. O objetivo para o desenvolvimento sustentável, o número 10, tem como meta a erradicação, a redução da desigualdade, a qual é uma componente muito importante na desigualdade de raciais que existem aqui no país. Temos diferentes níveis. Os jovens negros são, muitas vezes, em meios sociais, em meios econômicos, menos privilegiados, com menos oportunidade. Isso genera um círculo vicioso entre o meio social, o meio econômico, as oportunidades deles, a possibilidade deles de sair de uma vida que pode não ser uma viadinha, para alcançar uma expressão melhor para eles. Se trata de uma questão fundamental de direitos humanos, porque, sem direitos humanos, uma pessoa não pode viver, não pode gozar a vida a qual a pessoa tem direito. Ao mesmo tempo, se trata também de uma situação da sociedade, porque uma sociedade onde existe o racismo, uma sociedade onde uma parte das pessoas são segregadas, devido ao cor da sua pele ou a outros fatores, não é só uma sociedade menos justa, também é uma sociedade menos forte. É importante para um país poder alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, para erradicar a pobreza, para erradicar a desigualdade, é importante toda a sociedade poder trabalhar para isso. Se trata, então, de algo fundamental para o nível individual, mas também para o nível do país. Novamente, agradeço muito o convite e desejo um excelente seminário. Obrigado. Obrigado.